E aí galera, beleza? Indo pra Bombinhas Chuvinha pegando Passei ali o meu amigo desembassador É aquela alegria, né? Porque Também chove Então também dá pra andar de bug É aquela curtida, olha aí, ó E a gente se transforma no Senna Aquela luzinha amarela que acende ali É quando liga a ventoinha É motor AP, né? Então pra eu saber que tá ligando a ventoinha A gente instalou ali que liga a luz amarela Coisa mais querida Um dia chuvoso e bacana Ó, o meu dinossauro tá se movimentando Ó, o meu dinossauro tá se movimentando Obrigado.